Música Olá, meu amor de dança E eu sou a Maria do Pai A gente vai fazer uma aula de forró A gente vai começar agora Os passos que a gente faz na camila E aí, as que são E o primeiro movimento que eles fazem A gente vai terminar a fechar Eles estão lá, ganharam Para frente, voltando para a dança E voltando para a base Como é que faz isso? Fez a base Parou Aqui, a gente vai andar Como se fosse uma abertura Dar um segundo passo para a frente E entrar na frente na dama E a gente volta para a base Então, essa é uma coisa que eles saem ali A gente vai entrar em trás E a gente faz um dois E um do Um do Voltou para a frente E foi para a base E acabou Ok? Olá, meu amor de dança Meu amor de dança A gente vai fazer uma aula agora Basada no vídeo da Carta e do Adriano De samba Então, a gente vai começar com o quê? O primeiro movimento aqui no espaço A gente vai partir um balanço Com uma saída Voltando Para a base Como é que a gente faz isso Passo a passo? Primeira base A gente já aprendeu A gente depois da base A gente vai entrar no balanço Como é que a gente faz esse balanço? Pisando para a esquerda atrás Na cadeira Direita à frente Dama Quando a gente sai ao lado Um Dois Um Dois Um Dois Quando a gente for parar Esquerda Do cavaleiro Direita da dama Mão esquerda Vai abrir E a gente vai levar a dama Fazendo um Vai para a frente Dois E agora O cavaleiro começa a voltar E a dama também Voltando para o outro Volta E fez o gancho Daqui do gancho Não é a forma que ele sai Ele sai em outro passo Quando a gente vê a costa lá E de volta na base Então de novo Direto Feito a base Feito o balanço Feito O que a gente chama de Pacto E Acabou Ok? Ok Amor Eu Adeus Sem Saber Olá gente Vamos fazer mais uma aula No campo de circuito de dança Meu nome é Cristiane Vamos fazer mais uma aula de circuito Quase a aula de fotografia Tatiana Rico Anderson O primeiro movimento que a gente vai fazer Uma onda Simétrica Ou seja O cavaleiro vai recordando Fazendo essa onda E fazendo essa fase 1-1 Que é o que ele começa a fotografia fazendo Como é que faz isso? É parecido com o que a gente fez Que não era simétrica Só que agora a gente vem recordando Um pouco mais fácil O nosso tórax Acompanha o tórax dela E vice-versa Então lembra de jogar A extremidade do corpo Para um lado E o centro do corpo Para o outro Então vai repetindo Entrando na base Quando diminuir Acabou o passo Tá? Ok? Tchau 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 Tchau